O 21 de setembro foi instituído como Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, data que marca a mobilização pela inclusão dessa parcela da população brasileira. A Fiesc possui há quatro anos o Portal da Inclusão, que une em um espaço virtual as vagas de emprego oferecidas pelas indústrias em todo o Estado para quem tem deficiência física e busca uma oportunidade. Em breve, o portal será reformulado. Um dos grandes diferenciais desse Portal é a questão dos indicadores. São informações que você vai poder ter instantaneamente. Por exemplo, quais são as vagas que estão sendo mais oferecidas na região oeste, qual o tipo de profissional que tem em determinada região, em determinada cidade, qual é a área que está tendo mais procura, que as empresas estão procurando mais por profissionais e vice-versa também. Conhecer também um pouco do profissional em cada região desse tipo de público. Ao longo dos quatro anos, a Fiesc registra 30% de vagas preenchidas em relação ao número de currículos cadastrados no Portal pelas pessoas com deficiência. É o caso do Alexandro. Eu sou daquela turma com deficiência que possui uma deficiência invisível. A minha fica abaixo do joelho, eu tenho uma amputação de membro e eu utilizo prótese. Há mais de 17 anos já utilizo esse equipamento. Então, nesse sentido, também faço parte dos 450 aqui dentro do Fiesc. E isso também traz força para o processo de inclusão, porque daí também traz legitimidade para as questões de fala a respeito da pessoa com deficiência. E por também estar trabalhando com um grupo de pessoas ao qual eu tenho uma interação muito boa. A Laís, analista de recrutamento, detalha as atividades que desempenha na instituição. Até mês passado, fazia processo seletivo para o Senai. Então, tínhamos vagas exclusivas para pessoas com deficiência, inclusive no processo regular. Muitas pessoas com deficiência também se candidatavam a essas vagas. E tem a preocupação, até no início do processo seletivo, da inclusão dessas pessoas com deficiência. De recursos, na própria entrevista, se precisa de alguma adaptação para esse primeiro contato. Tanto de intérprete, até mesmo de software para essa acessibilidade. O Ministério Público do Trabalho preparou programação especial para destacar a luta pela inclusão. O Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E hoje foi a programação local do evento chamado Reconecta, que é um evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho e que tem conteúdo nacional e também local e que tem por objetivo debater os temas sobre os direitos das pessoas com deficiência e fomentar a discussão e o esclarecimento da população e a inclusão desses cidadãos e cidadãs no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. O Ministério Público do Trabalho realiza na sede do órgão a Feira Reversa de Emprego, que nada mais é que um encontro de entidades que representam as pessoas com deficiência e já possuem candidatos preparados para assumirem as vagas e as empresas que precisam respeitar a lei de cotas. Portanto, elas vão sair para receber, não necessitam ir atrás, digamos assim, por isso a reversibilidade e vão poder aí fazer essa intermediação talvez entre pessoas, candidatos e candidatos a emprego e aqueles empregadores que buscam contratar esses profissionais.